Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e sejam muito bem-vindos com essa lindeza aqui. Olha só! É uma graça, né? Pequenininha, mas olha só o tanto de flores que dá. Ainda aqui, está por abrir. Ela é muito linda, né? Olha só o meu chachinho, os meus dendróbios. Vou mostrar para vocês também as raízes, os brotos nascendo. Muitos, muitos, muitos brotos. Tão lindo ver as raízes. Para a gente que ama orquídeas, as raízes são muito importantes, né, pessoal? E ela fica aqui, esse auxílio aqui, tanto ela como os meus outros, tem algumas cateleias também. Ficam aqui no tempo, ó. Praticamente não dou adubo nenhum para elas. A natureza é perfeita, né? Olha só! Uma graça, né, pessoal? Olha só! Quero compartilhar com vocês também esse meu capuz de freira pra faios. Olha que lindo que está! deixa eu puxar mais assim pra mostrar os botões ainda por abrir aqui também quero mostrar pra vocês esse oncídio aqui que eu adquiri faz pouco na realidade ganhei de presente, né? meu querido filho ainda é presente de aniversário é lindo, né? Ainda tem uma haste por abrir mas a delicadeza da flor as cores, né? e parece um pinheirinho, pessoal olha só meio tortinho parece um pinheirinho muito lindo, né? muito lindo, né? Olha que cor maravilhosa divina, né, pessoal? Olha aqui essa branca também não tem como não ficar admirando, né? é muita, muita belezura olha e essa aqui também ainda e olha elas estão aqui já fazem quase dois meses começaram a abrir os botões e eu acredito que elas vão durar ainda mais uns dois meses então aqui assim as minhas pelo que eu vejo duram até quatro meses então a falhanópolis é muito boa por isso, né? as flores são duráveis é muito lindo, né? então tá, pessoal vamos ficar aqui por hoje é isso, tá? quem ficou até agora eu convido a se inscrever no canal se gostaram né? compartilhem deem um joinha e um abraço, pessoal e até o próximo vídeo fiquem todos com Deus tchau, tchau tchau